A abertura da 10ª Conferência Estadual de Saúde reuniu 2 mil pessoas para a discussão das políticas públicas do setor. A partir do evento, sairão 21 diretrizes que serão encaminhadas ao Conselho Nacional. No final da conferência sai tanto o relatório da etapa estadual, mas iremos encaminhar as 21 propostas do Estado da Bahia para a Política Nacional de Saúde. Até quarta-feira, o evento aborda questões referentes ao direito à saúde e financiamento do SUS. O médico Drauzio Varela foi convidado para falar sobre saúde pública. É muito importante você trazer as pessoas para perto, porque você tem que definir quais são as linhas, porque quem vai aplicar as políticas de saúde, quem é, não é o secretário. Quem vai aplicar as políticas de saúde são os secretários dos municípios, as pessoas que estão ali em contato direto com os problemas de saúde da população. A conferência é realizada pelo Conselho Estadual de Saúde e tem apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde. A segunda conferência estadual que nós realizamos, primeira realizada em 2015, agora em 2019, investimento do governo do Estado na estruturação, mais de 417 municípios, todos os 417 municípios participando, mais de mil delegados. E isso aqui vai trazer informações e propostas para nós ampliarmos e consolidarmos o sistema de saúde em todo o Estado.